Paraíba Hora que o futuro acorda cedo Tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá Paraíba em peso Vota em PPPPPPPPP Pedro, Pedro Vota no 45 Vem com a gente Nosso estado tem que andar pra frente Tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá A Paraíba em peso Tá com Pedro, Pedro O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro É Pedro no governo É 45 Vamos com coragem pra mudar Agora é Pedro no governo É 45